Ribeirão Preto, um grande salve! Somos aqui em 2020, dezembro, segunda onda de pandemia. Se você tá parado em casa, meu irmão, porque a academia fechou que nem eu, então, esse vídeo é pra você. Segue aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fala, galera de Recife, fala, galera de Olinda, fala, galera de Rio Grande do Norte e galera também de Ribeirão Preto, beleza? Salve aí! Estamos aqui, ó, passei o dia domingão, certo? Saí aqui pra fazer uma caminhada, ligado? Faz um tempão que eu não saio pra me exercitar, velho. Desde novembro, certo? Desde o início de novembro, porque o que é que rola, tá ligado? Se você tá vendo esse vídeo em 2030, 2040, sei lá quando, meu irmão, e você não sabe o que tá rolando em 2020, tá tendo uma pandemia aqui, né? Estamos aqui na segunda onda da pandemia, e o que é isso que quer dizer? Tá tudo fechado, tá ligado? Fechou tudo, meu irmão. Restaurante, bar, tá tudo fechado até... E a academia também, tá tudo fechado. Aí o que é que dá, pô? Eu ia pra academia, tá ligado? Aí, com ela fechada, desde novembro, eu tô lá desde novembro sem me exercitar. Só que aí o que acontece? Isso não é desculpa, meu irmão, ou você ficar parado, tá ligado? Você tem que sair, meu irmão. Se não, você fica sedentário, pô. Você fica, sei lá, sentindo amazelado, fica sentado em casa sem fazer porra nenhuma, sabe? Também nesse clima, não ajuda, velho. Saca só. Pô aí, esse dia maravilhoso de dezembro. Pô, tá fazendo seis graus aqui, velho. Aí, assim, eu entendo, meu irmão. Se você não quiser sair com um clima desse, também não dá vontade mesmo, não, velho. Não faz, não é da nossa natureza. Mas aí é que tá. Isso aí, dá um, fazer um vlogzão rápido, fácil de editar, postá-lo, tá ligado? Porque mesmo, na moral, isso aí é divertido, velho. Isso aí é um hobby, velho. Isso aí é... Você aprende muito fazendo vídeo, sabendo o que vai falar, tá ligado? Você melhora a sua dicção. E é isso aí, velho. No vídeo de hoje é isso. Domingão, de manhã, correndo. Saca como eu tô? Tô do Spider-Man. Aí, ó, essa... Essa, sei lá, segunda pele aqui de nylon. Beleza? Por hoje é só, meu irmão. Até a próxima. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe, certo? Comente se tiver alguma dúvida. Eu vou responder. Se você tá vendo esse vídeo agora em 2020, com certeza eu vou responder, porque esse canal é novo. Beleza? Valeu, um abraço. É isso aí, velho. Bom, tá feliz. Fio demais. Uh, cansei. Caralho. Anudalivai. Tchau.